Momento de poesia de Rosa Couto Nunca digas nunca Nunca digas nunca A uma mão estendida A um sorriso A um carinho A uma palavra amiga A um olhar A uma ternura A um amor À vida Nunca digas nunca Pois o nunca É por vezes Eu quero Eu posso Eu vou Eu faço Eu sorrio Eu falo Eu penso Por vezes O que a boca fala O coração não sente Por vezes Nunca É uma necessidade do agora Já eu Quero Eu preciso A vida Dá Muitas voltas E a vida Dá voltas À vida E o tempo Muda a vida A vida Muda-nos a nós Quantas vezes O nunca Dito com a boca É nogado Com o coração Assim é A palavra Nunca De Rosa Couto Recitado por Manuel Jorge Meunche Amém Amigo 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 Amigo